Fala galera, aqui fala o Uni Então a gente vai jogar Cuphead Então vamos lá, eu sou o McMahon Compareci na mente, quase toda hora eu sou ele E a gente tá, como sempre A gente joga um pouco diferentemente no offline Mas eu não sei onde eu tô Então, cadê? Dá mais pra baixo Eu não posso ir Vamos Vamos aqui O que? A gente não derrotou a... A flor? Não, a Hildeburgo Qual a Hildeburgo? A Hildeburgo A da... A da... Tá sério? Eu não lembro 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 Onde que o Planet vai jogar Não dá muito certo Porque tava muito longo o vídeo ou não lembro Não, vamos... A gente vai ver se é... Não A gente tem que ver se é... O que? isso é uma página a primeira página do nosso o bolo vai falar e o bolo é o bolo pegando os partidos eu odeio os patitos como diz o jacob lá eu odeio os patitos droga você tá pegando os patitos eu também gosto de patito tá tchauzinho tô você você é o filho da santa é o patito como dizem tem horas que precisam usar o especial quando você quer soar o círculo ou vai lá e a piada não por um cala a boca e o respeito é uma vez três um cala a boca que o pum respeito o pum foi preso cala a boca e o e o respeito foram salvar ele da prisão de carro aí o cala a boca saiu do carro respeito continuou no carro aí o cala a boca falou com o policial oi aí o policial falou qual é o seu nome aí o cala a boca falou cala a boca aí o aí o policial falou perguntou cadê o respeito ele falou tá no carro aí depois o ele perguntou o que você tá tentando fazer aqui aí ele falou soltar o pum eu ia te salvar a classe é o maldito a gente tá indo ruim hoje hoje vai ser o episódio do cup e failed não é camp e aí é campe alto do jeito ó vou tirar na rua aí vai dar uma cunha vai dar uma cunhinha também vou atirar ai que você lembra como eu falei no vídeo que não deu certo plantar som aqui é um canal de paz com a de amor terror caverite uniband no arco o íris é bem como é de marcar que é que eu pedi na verdade não tem final é que esbóquio o nome é de canal com 10 inscritos pouquinho mais tudo bem você não sou o vídeo do pokémon aí eu não sei se então vai chegar no nosso vídeo do pokémon ativa o sininho se inscreve no canal da like sim quando eu acho que eu não fiz sim lá quando você quando eu saí eu acho que eu postei eu acho a droga achou de novo vamos tentar outra vem fazer a dancinha comigo que a gente tem a gente a gente praticou muito vai vai até cometer não não você lembra a dancinha que a gente praticou vai 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 dançar vem e vai com uma carinha eu já dei eu já dei eu já dei eu vou você tá com seis minutos na em breve vamos acabar o vídeo can i talk to you? no don't talk to whoever heard of a badass atrio if we can't find our fourth member we'll never sound right again their power little snow if you smell him won't you? ..who cares about it? it's over here! here? no here é uma perna, é uma perna, eu sei, eu sei, é uma perna não, é um canal em português, não em inglês quem importa? que liga então isso quer dizer que você não quer mais um canal em português? não sim, eu também quero vai, vai, vim bó não, português cara, olha, vai pra sep eu vou, eu tô tirando eu não quero dar pizza, é pizza, é pizza minha pizza, é pizza, ele esqueceu de esse é o pizza man esse é o seu pai meu pai? como assim? oi você me deu boa como assim, como assim, como assado ah tá bom, não falo assim tá joia errou sim, sim, sim ó, assim que morrer, sei lá o que aí tem que ser na rua de trás ok é que você nunca, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, droga a gente vai morrer tá ok vai ficar tudo bem tudo bonitinho tudo português eu voltei é, você apertou o botão de pause não então é a mágica que eu botei pra gente desculpa desculpa, Richard Paul mas eu estou aqui para te matar não, não, não eu estou aqui para te matar espero, você está aqui mesmo para me matar? não, não, não é uma piada me salva, me salva muito obrigado então dá um super nela não, muda de poder e dá um super tá muito ruim a gente tá muito bom aqui tá indo bem tá indo bem não tô indo mais bem tá indo bem tá bem de cor tá bem de cor tá piadinha piadinha nossa não deu não não vocês conseguem? não é sério, olha quanto que a gente conseguiu gente, então agora está na hora né e tchau 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 tchau